As famosas já estão a todo vapor para o Carnaval 2019. Sabrina Sato, que acaba de ser mãe, já avisou nas redes sociais que está preparada para subir na avenida. Nas academias, muita gente está correndo contra o tempo para se preparar também. O objetivo é preparar o mais rápido possível para a gente acelerar e perder o que a gente já ganhou do final do ano para cá. Eu tento vir todos os dias e aqui eu tento, pelo menos, ficar em média 40 minutos para manter sempre o mesmo ritmo. Será que dá tempo de entrar em forma até o Carnaval? É pouco tempo, mas já dá para, como se diga, entrar no grau. Melhorar a performance, ter mais energia, disposição, tudo isso. Preparar para o Carnaval e para o resto da vida também, né? Ficar com o corpo em dia, né? Bonito e saudável, né? É o que é o mais importante. É um incentivo, né? Para você começar, né? Para sair do sedentarismo. Então é importante, né? Dá para dar um mês e vai dar para você dar uma levantadinha. Depende de como está o percentual de gordura, né? Exercícios de alta intensidade, como os treinos funcionais e a corrida, ajudam a acelerar a queima de calorias para quem quer perder peso mais rápido. A corrida é basicamente, tem alguns protocolos que a gente pode usar, tem protocolo de bala, tem protocolo tabata e tem vários outros protocolos que a gente pode estar usando, que é mais acessível para alguns alunos. Mas basta, a gente tem que olhar cada particularidade da pessoa e respeitar o limite de cada aluno também. A maioria dos alunos que começa conosco, uma semana, duas semanas depois, já tem uma bastante resistência, exatamente para tanto pular os bloquinhos de Carnaval, que é o que a pessoa mais fica preparada para o Carnaval, né? O Gili Hermes perdeu mais de 20 quilos depois que mudou a alimentação e começou a se dedicar na academia. No final do ano, eu dei aquela parada, né? Férias, agora a gente já retornou com as aulas de funcional e HIIT e já consegui perder mais 4 quilos já, do dia 15 de janeiro para cá. Tem que levar a sério para poder realmente conseguir. Além do corpo em forma, tem que ter disposição. Magro, gordinho, Carnaval é para todo mundo. Mas para enfrentar aquela maratona de folia, tem que ter energia. E para isso, tem que começar a praticar atividade física agora. É muito bom, melhora a disposição. A noite de sono é outra. Muda totalmente a vida da pessoa. Não pode perder tempo. O corpo é importante. Muito bom você colocar aquela roupinha e se sentir agradada. Fora a disposição, né? Fora a disposição, né? Que é outra. Você está em disposição todo o tempo. Ah, bora. 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 Bora pular Carnaval? Bora.